Jogador que faz falta no São Paulo, não temos no elenco atual Jogador que não era brilhante, mas fazia o básico Fazia o feijão com arroz, fazia a farofa, fazia a fumaça Kelvin, a Libertadores 2016 com o Edgardo Balsa jogou muita bola Qual jogador, qual tipo de jogador faz falta no São Paulo? Participa do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e é nóis!